vai Thiago vai do barão vai filho vai do barão vai do barão vai vai Thiago levanta, levanta Thiago vai derruba, derruba levanta Thiago estabiliza subarão 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 estabiliza subarão estabiliza subarão vai 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 Thiago isso subarão levanta Thiago vai nas costas um sobe Thiago sobe tira o braço sobe tira isso Não, dá o braço, não! Valeu, filho!